A presidenta Dilma Rousseff conheceu nesta terça-feira o novo cargueiro da Força Aérea Brasileira, o KC-390. A maior aeronave já desenvolvida e fabricada no país esteve na Base Aérea de Brasília, dando continuidade às fases de ensaios em voo e certificação. Acompanhada do comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Arne, Valdo Luiz Rossato, a presidenta conversou com os gerentes do projeto e viu de perto os detalhes do avião. Sem dúvida nenhuma, algo que deve nos orgulhar como brasileiros é uma prova que a engenharia brasileira e as empresas brasileiras, juntamente com a indústria de defesa e a política de defesa nacional, elas são capazes de gerar uma grande vantagem para o país. A aeronave possui um moderno sistema aviônico e substituirá os atuais cargueiros C-130 Hércules. O KC-390 é uma aeronave que vai ser um marco operacional e doutrinário para a Força Aérea Brasileira. É uma aeronave que vai fazer missões de busca e salvamento, vai ser uma aeronave que vai ter condições de fazer transporte de tropa, transporte pessoal. O programa KC-390 é desenvolvido pela Embraer sob a coordenação do Comando da Aeronáutica. A certificação da nova aeronave está prevista para o segundo semestre do ano que vem. Bem, a gente está na quarta fase do desenvolvimento, que é de projeto detalhado rumo à certificação. Estamos em plena campanha de ensaios em voo e cada voo que a gente faz é um voo de ensaio. Todos eles são aproveitados para a campanha e é também importante a gente ter tido oportunidade nesse voo de estar aqui em Brasília para que as autoridades que são as responsáveis pelo programa vejam o resultado desse trabalho que está acontecendo.